O nosso sistema biométrico voltou a funcionar normalmente, tá? Coleta da biometria, da assinatura, da foto, do eleitor. Tanto pra quem vem fazer uma revisão, a gente já olha se o cadastro já tá tudo ok, como pra quem vai fazer transferência também, se ainda não tiver feita a biometria, a gente já tá coletando essa biometria. E o alistamento eleitoral, o que é o alistamento eleitoral? É o primeiro título, tá? O eleitor vem, traz a documentação necessária, que é o RG, CPF, comprovante de residência, e a gente faz, vê qual que é a necessidade desse eleitor, e a gente atende ele, e ele agora já sai do nosso posto eleitoral com o título em mãos. É importante a gente destacar que o título é um dos documentos necessários para a população brasileira, por isso é importante estar procurando aqui para estar realizando atualizações e até mesmo tirando seu primeiro título. Exatamente, hoje o título é um documento importantíssimo, que a população dê valor nesse título, igual dá o valor na identidade, né? Porque hoje é um exemplo que eu posso dar a questão de serviço, né? Por exemplo, as fazendas, os comércios aqui em Alto Garças, estão fazendo contratações, mas se a pessoa não tiver o título, ela já não consegue essa contratação, então o título é de suma importância, como também hoje está muito vinculado ao CPF. É importante a gente destacar também para o eleitor que precisa fazer essa atualização, a localidade do posto eleitoral de Alto Garças. O posto eleitoral fica localizado aqui na Galeria Ruaro, em frente aos Correios. O horário de atendimento é das 7h30 a 1h30 da tarde, sem intervalo para o almoço. É importante mais uma vez, só para a gente fechar, os trabalhos que estão sendo feitos aqui no posto eleitoral. A biometria, né? O que é a biometria? A coleta das digitais, tá? A foto, a assinatura digital que está sendo feita aqui no posto eleitoral.